Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a manipulação do shot de beta-tor. Primeiramente, nós temos que fazer um gel comestível. Aqui foi feito um gel de CMC a 0,5% e nós colocamos como conservantes o benzoato de sódio e o sorbato de potássio. O benzoato de sódio a 0,3% e o sorbato de potássio a 0,2%. Você aquece a água, coloca os conservantes, agita e aí sobre agitação você vai pulverizando o CMC até total dissolução. Aí você resfria, tira da agitação e aqui você ainda acrescenta 1% de xilitol, que é um dos adoçantes de menor valor calórico. E o interessante é que você deixe o gel comestível em repouso por pelo menos 12 horas. E aí só após você vai usar para fazer o shot do beta-tor. Aí o meu já está pronto, né? Aí nós vamos começar a pesagem. 1 grama de beta-tor. Então aqui eu vou mostrar para vocês o beta-tor. É fracionado pela Kemi Union, mas é um produto da New Corp. Esse frasquinho vem com 100 ml. Essa é a nossa embalagem de fracionamento. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai pesar 10 gramas de beta-tor. Vamos fazer 10 flaconetes com 1 grama a cada. Aí, pessoal, o importante do beta-tor, a matéria-prima, quando ela vem, ela está num pH muito baixo, por volta de 2. O importante é a gente elevar esse pH até 4,5, ok? E como que a gente vai elevar esse pH? Então aqui eu fiz uma solução de citrato de sódio a 25%. Então aqui está a solução de citrato de sódio a 25%. Para que a gente consiga fazer com que o beta-tor que eu pesei chegue no pH de 4, 4,5, a gente usa 1 para 2. Então se eu pesei 10 gramas de beta-tor, eu preciso colocar 20 gramas da solução de citrato de sódio a 25%. E aí, para que a gente tenha certeza, nós vamos medir o pH entre 4 e 5, ok? Pessoal, é importante dizer que numa solução onde a gente tem uma quantidade bastante grande de água, a gente precisa manter esse pH em 4,5, né? Por um período, pelo menos pelo período de validade da nossa formulação. E para isso, então, a gente subiu o pH para 4,5, né? Com a solução de citrato de sódio. E agora a gente vai adicionar 1% de uma solução tampão de ácido cítrico e citrato de sódio para pH 4,5. Então 1%, nós vamos colocar exatamente 1 grama. Bom, pessoal, então aqui a gente adicionou a solução tampão, né? Para a gente manter o pH em 4,5, homogenizamos. Agora a gente vai adicionar 1% de eritritol, que é um outro adoçante que tem também um baixo valor calórico. É importante também, pessoal, colocar um aroma. E aí pode ser o aroma da preferência de cada um. Aqui, no nosso caso, eu escolhi o aroma de Guaraná. Esse aqui é da Sinrise. Nós também temos nessa embalagem para venda, tá? 50 gramas, mais 0,5% do nosso aroma de Guaraná. A nossa solução de Betator já está pronta. Agora nós vamos adicionar QSP para 100 ml do nosso gel comestível, ok? Que já está pronto, né? Lembrem que tem que fazer no mínimo com 12 horas. Então vamos lá. Adicionando o nosso gel. Ele fica bem fluidinho, viu, pessoal? E aí quando a gente adiciona ele na solução do Betator, ele vai ficar até mais fluidinho. E aí é super fácil de envasar e super fácil também para o nosso paciente aí ingerir. Ingerir. Pronto! O nosso shot de Betator está pronto. Aqui a gente pode ainda fazer uma outra verificação do pH. Como a gente adicionou a nossa solução tampão, então a gente faz uma verificação para garantir que realmente o pH está por volta de 4,5. Então vamos comparar aqui com a nossa caixinha, a tabela da nossa caixinha, e está entre 4 e 5. Então garantimos que o nosso pH está estável. E agora é só envasar. A gente pesa o flaconete para a gente colocar exatamente a quantidade, né? Nem mais nem menos. Pronto! E está pronto o nosso shot de Betator. E aí, gente, olha aqui. O nosso flaconete cheio, né? Aqui a gente já fez um rótulo de um shot, buster muscular pré-treino. E a ideia é que o nosso paciente tome 30 minutos antes da atividade física. O que é importante a gente salientar é que assim, aqui a gente colocou 1% de eritritol mais 1% do nosso aroma de Guaraná. Mas, claro, o paladar é uma característica de cada pessoa. Então, às vezes, a gente tem que colocar um pouquinho mais de adoçante ou um pouquinho menos, um pouquinho mais de aroma. Talvez mudar o aroma. A gente pode escolher um aroma de laranja, um aroma de abacaxi, enfim. Tem diversos aí no mercado. E uma outra dica também é que se você aumentar, por exemplo, fizer flaconetes de 15 ml, você também acaba deixando o betator mais fluidinho e aí ele tem um sabor mais agradável. É isso aí, pessoal. Obrigada. Mais informações com a nossa equipe de consultores. Obrigada. Obrigada. Obrigada.